E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só Despedida de grande jornalista, Sérgio Chaplin causa comoção geral na Globo e faz a emissora chorar Olha só, antes mesmo de um grupo carioca dar início às mudanças de contrato O apresentador decidiu dar adeus ao trabalho e se aposentar Bom, antes de mais nada vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e deixem o seu like Eu sou o Washington Lisboa e a partir de agora eu vim trazer aqui a notícia de Sérgio Chaplin Pois é, várias demissões marcaram a Globo nos últimos meses Enquanto alguns profissionais foram pegos de surpresa com a demissão, outros decidiram se aposentar de vez Mas antes disso, Sérgio Chaplin parece ter previsto as mudanças e decidiu deixar o comando do Globo Repórter em 2019 Estou indo descansar, disse o famoso na época de sua saída Passando o título de âncora do programa Isso teria incentivado outros vários colegas a repensarem sobre a rotina de trabalho De acordo com o colunista Alessandro Lobianco da RedeTV Sandra Annenberg e William Bonner teriam mostrado sinais de cansaço nos bastidores Bom, apesar disso, ambos tiveram seus contratos renovados com a Globo até 2025 Garantindo mais quatro anos de trabalho e exclusividade à família Marinho Sandra Annenberg, inclusive, foi quem assumiu o lugar de Sérgio Chaplin no noticiário das noites de sexta-feira Depois da saída dele, a emissora entrou em um alerta e fez alguns ajustes na grade Agora a direção pretende dar espaço aos profissionais mais jovens e dispensar os antigos Olha aí, galerinha, mais uma informação de última hora Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações Eu sou o Washington Lisboa Espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau, pessoal